Música Mais uma edição do programa Conecta nesta quarta-feira dia 26 de maio você estava acompanhando ao vivo pela TVA e pelo canal do Youtube a reunião da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Assembleia Legislativa que encerrou agora há pouco aqui no plenário da Assembleia Legislativa Comigo o jornalista Marcelo Espinosa da Agência L de Comunicação do Parlamento Estadual Boa tarde Marcelo Boa tarde Suelen Marcelo, hoje no comecinho da tarde, ou seja daqui a pouco, por volta das duas horas o Executivo deve visitar o Legislativo para tratar da questão do auxílio emergencial, é isso né? Isso Suelen, essa expectativa inicialmente pode haver a presença do governador Carlos Moisés isso não está confirmado, mas ao menos o chefe de gabinete, aliás o chefe da Casa Civil, Heron Giordani estará presente para entregar um novo formato de auxílio emergencial já está na casa, já está na Assembleia, uma medida provisória encaminhada ainda pela então governadora Daniela Reiner com um benefício que ia ser concedido de uma forma diferenciada, chamado auxílio Catarina quando o governador retomou o poder em Santa Catarina, ele propôs algumas alterações e são essas alterações que serão trazidas hoje aqui para a Assembleia o principal é que vai aumentar o valor a ser pago, são três parcelas de 900 reais para famílias inscritas no Cade Único e que recebem o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada e para trabalhadores que perderam emprego nas áreas mais atingidas pela pandemia como setor de bares, turismo e houve uma inclusão, essa nova medida que virá traz a inclusão dos trabalhadores do transporte, porque nós tivemos um, talvez um setor tão atingido quanto a cultura, é o de transporte, seja ele coletivo, seja ele turismo, enfim, vários profissionais nessas áreas perderam seu emprego. Resta saber qual vai ser a solução jurídica para isso porque já tem uma MP aqui na casa tramitando com o auxílio Catarina não sei se haverá a revogação dessa medida e a entrada de uma outra ou a apresentação de uma emenda à medida provisória que já está em tramitação E você acompanha todas as informações, esses desdobramentos que o Marcelo está comentando no nosso site alesc.sc.gov.br e também nas nossas redes sociais O encontro, a visita do executivo acontece daqui a pouquinho, daqui a 10 minutos aqui mesmo no plenarinho da Assembleia Legislativa E hoje pela manhã um assunto bastante importante, a pandemia da Covid-19 não tem como não falar sobre isso, ainda mais quando a Secretaria de Estado da Saúde está presente numa reunião da Comissão de Saúde Foi o que aconteceu hoje pela manhã e o destaque obviamente foi a questão da vacinação, né Marcelo? E também a preocupação com uma terceira onda no Estado É, para a Secretaria de Estado da Saúde a terceira onda já é uma realidade Ela virá, não se sabe qual será o tamanho dela, se vai ser muito alta, se vai ser mais nociva que a segunda onda Mas existe uma preocupação muito grande com dois aspectos Primeiro, o aumento do número de casos e a questão da demanda por leito de UTI Por quê? Apesar de ter dado uma diminuída no número de casos, o número de casos ativos ainda é muito alto em Santa Catarina Então nós ainda temos pessoas esperando leito de UTI Tem pelo menos 25 pessoas na atualização mais recente esperando Em algumas regiões está zerado, aqui na Grande Florianópolis não tem espera Mas existe essa preocupação com os leitos e também com a medicação para intubação, o tal kit de intubação Que hoje é suficiente para 30 dias Mas não se sabe se ele vai dar conta se houver uma nova explosão de demanda Então é um momento de muita apreensão por parte da saúde pública nesse sentido E também foi tratado da questão da prestação de contas, o quanto foi investido Um dos destaques, Helen, é que praticamente não houve gastos com cirurgias eletivas esse ano aqui em Santa Catarina Basicamente porque elas estão todas represadas em função da pandemia Isso impactou na fila de espera por cirurgias eletivas Antes do início da pandemia eram 60 mil pessoas, agora são 100 mil pessoas Quase dobrou essa fila Esse é um problema que vai vir mais para frente depois que a gente imagina que acabar essa pandemia Durante a audiência pública, o presidente da Comissão de Saúde, o deputado Neudir Sareta do PT E o vice-presidente, o doutor Vicente Caro Prezo, também deputado estadual Eles questionaram a lentidão da vacinação quando compara Santa Catarina a outros estados do país A Secretaria de Saúde fez uma defesa em relação à demanda também encaminhada pelo Ministério da Saúde A quantidade de vacinas que chegam e no tempo que chegam E eles também afirmaram que estão seguindo o PNI, o Plano Nacional de Imunização Que é aplicado e seguido pelos estados, aplicado pelo Ministério da Saúde e seguido pelos estados do país Além dessa reunião, uma outra reunião importante aconteceu na manhã de hoje aqui no plenário Que foi a reunião da Comissão de Finanças e Tributação Que contou com a participação do secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, né Marcelo? É uma reunião que é exigida por lei, é uma exigência da lei de responsabilidade fiscal Para que isso aconteça no município, nos estados, nos municípios e estados e na União Quadrimestralmente a cada quatro meses o secretário da Fazenda ou seu representante Tem que ir ao parlamento fazer a exposição de como estão as contas do Estado E foi hoje o que fez o secretário Paulo Eli mostrando como estão as contas do Estado E nós vamos dar um giro nas redes sociais da Assembleia Legislativa Você que acompanha nosso Facebook, Instagram e nosso Twitter Conosco aqui o Lucas, boa tarde Lucas Qual o destaque dessa semana aí das nossas redes? Oi, tudo bem? Tudo bem? Vocês que nos acompanham Então, para dar nosso giro nas redes a gente vai começar com o Fabiano da Luz Fabiano da Luz celebra nas redes dele o avanço que avançou na CCJ Um projeto de alteria dele que coloca pessoas com deficiência física e intelectual Como prioridade também na vacinação Então esse é um projeto bem importante que se você quiser saber mais Você pode conferir lá nas redes do Fabiano da Luz O Instagram dele é arroba Fabiano da Luz SC Já o nosso destaque vai para uma enquete que a gente fez A respeito de um projeto do deputado Kennedy Nunes Que ele dá 50% de desconto para professores e estudantes em livros Então é um projeto bem interessante que gerou um resultado legal nas nossas redes Em termos de enquete E eu sugiro você também ir lá e dar a sua opinião lá Arroba Assembleia SC Então o que rola nas redes é isso aí Obrigada Lucas, você pode ir lá compartilhar, comentar e votar nas enquetes Como o Lucas citou Dizer se você é a favor ou contra a medida que está sendo apresentada pelo parlamentar Aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina Ontem também uma reunião importante, uma audiência pública relacionada à questão da educação Foi promovida no Parlamento Estadual E teve uma grande repercussão porque se trata da possibilidade de assistentes sociais e psicólogos Estarem mais presentes nas unidades escolares, né Marcelo? Isso Suelen, na realidade nós temos aqui na Assembleia um projeto de lei da deputada Paulinha De número 133 barra 2019 Em tramitação que fala do oferecimento do serviço de psicologia e serviço social nas escolas do Estado Na realidade esse projeto nada mais faz do que regulamentar em Santa Catarina uma lei federal Que foi aprovada no final de 2019, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro Que trata justamente de você ter esses serviços Tanto do serviço social quanto psicologia nas escolas Durante a audiência foi bem... os participantes, tanto os representantes dos psicólogos Como os representantes do serviço social deixaram bem claro A presença desses profissionais não é para atendimento individualizado Não é para um atendimento ambulatorial, você fazer uma psicoterapia individual com cada aluno É para você desenvolver ações em conjunto com os professores, com os coordenadores pedagógicos, com os gestores No intuito de melhorar o espaço escolar no sentido de avançar na melhoria da aprendizagem Desenvolver ações que promovam o envolvimento da comunidade escolar De tal forma melhorar aquele espaço, combater bullying, a violência escolar Trazer a comunidade mais para dentro das escolas Um envolvimento maior dos pais no ambiente escolar Isso, ações nesse sentido Inclusive inicialmente nem seria possível que houvesse um desses profissionais por escola O objetivo é criar núcleos que possam atender as escolas E desenvolver essas ações sem ações individualizadas Não é um atendimento ambulatorial, é uma questão realmente educacional Os participantes da audiência todos declararam favoráveis ao projeto Entendem que ele vai trazer muitos avanços para a educação E agora a Secretaria de Estado e Educação já trabalha com a perspectiva de iniciar esse projeto em 2022 Existe alguma restrição aí com relação à contratação de profissionais Em função de uma lei complementar aprovada no ano passado Que impôs restrições de gastos públicos em função da pandemia Mas para 2022 já se trabalha com essa perspectiva de implantar esse projeto nas escolas estaduais Marcelo, essa audiência pública, lembrando, aconteceu ontem Foi proposta aí pela deputada Paulinha e a Comissão de Educação Com a presidente e deputada Luciane Carminati promoveu o evento E hoje uma nova reunião deve acontecer, mas aí da Comissão de Agricultura, né Marcelo? Isso, além de alguns projetos de lei Nós temos confirmadas a presença de duas autoridades do Estado Para falar sobre ações de preservação e armazenamento de água Em especial no Oeste Porque existe uma preocupação muito grande com a seca, com a estiagem que estamos vivendo na região Então, por um pedido da deputada Luciane Carminati Nós temos a presença do secretário de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural Que é o deputado licenciado Altega Silva E também do secretário de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Luciano Buligon Que foi prefeito de Chapecó Eles vão falar sobre essa ampliação da infraestrutura para captação e armazenamento de água Porque essa é uma ação que vai ter que ser adotada no Estado E principalmente no Oeste, em virtude dessa seca recorrente que vem causando prejuízos A reunião da Comissão de Agricultura e Política Rural Começa hoje às 5 horas da tarde com transmissão aqui pela TVA ou pelas nossas mídias O pessoal já está aquecendo aqui, arrumando as coisas Ajeitando a ordem do dia, digamos assim Porque daqui a pouco, sessão ordinária Temos projetos previstos para serem analisados, né Marcelo? Na pauta, nesse momento, nós temos três projetos Que na realidade são três medidas provisórias Um é a conversão em lei de uma medida provisória A gente falou ontem que a medida provisória tem basicamente duas etapas aqui na casa Quando ela chega Um é a admissibilidade Que é quando a Assembleia verifica se os requisitos para aquele projeto Ser uma medida provisória foram atendidos Então nós temos hoje duas que vão ter a admissibilidade verificada Uma trata da questão do ressarcimento para os hospitais Em virtude do aumento do gasto com a pandemia Independente de leite de UTI Às vezes o hospital precisou contratar funcionário Sim, medicação, enfim, né? Precisou contratar uma empresa de transporte aéreo Para levar um paciente de UTI para outro estado Que a gente teve pacientes que foram levados para o Espírito Santo, por exemplo Espírito Santo, por exemplo, pessoal do Oeste, né? Essa é uma da medida que vai ser apreciada a admissibilidade Aí aprecia a admissibilidade Se o plenário aprovar essa admissibilidade Aí ela vai para a segunda etapa Que é para a conversão em lei Porque a medida provisória, como nós já dissemos também Ela já entra em vigor Assim que o governador a decreta Assine em público no Diário Oficial É um instrumento que acelera todo o processo Às vezes é urgente, né? Você não pode... Ela é usada mais para isso, né? Nesse sentido de urgência, de celeridade De que aquele ato seja um instrumento Que seja colocado na prática rapidamente Como é a questão da pandemia da Covid-19 E tem outra medida provisória Aliás, as três de hoje são sobre saúde A outra cuja admissibilidade vai ser apreciada Trata de você dispensar os hospitais Que atendem pelo SUS De cumprirem as metas de atendimento Como nós dissemos ontem também Em virtude da redução de cirurgias seletivas E outros atendimentos Os hospitais não estão atingindo as metas Para receber o recurso do Estado Da União, do SUS Os convênios do SUS, né? E agora está sendo proposta a ampliação Dessa dispensa até 30 de junho E, por fim, nós vamos ter uma conversão em lei Aí se for aprovada, vira lei de fato Daquela medida provisória Que trata do ressarcimento das diárias Dos leitos de Covid-UTI Atendidos por hospitais filantrópicos Hospitais municipais Mas que não estavam conveniados No Ministério da Saúde É aquele leito de UTI Que não tinha convênio Que não estava preparado para isso Mas atendeu de emergência Um paciente de Covid Fez todo o tratamento E daí agora ele vai ser ressarcido por isso, né, Marcela? E também ontem nós tivemos algumas aprovações Aqui no plenário da Assembleia Legislativa Durante a sessão ordinária Alguns projetos foram apreciados E alguns aprovados Né, Marcelo? Na tarde de ontem, aqui terça-feira Nós tivemos, basicamente, além de uma conversão De uma medida provisória em lei Nós tivemos também a votação do projeto do selo arte Que é um projeto do deputado Bruno Souza Que faz com que os projetos Os produtos artesanais catarinenses Possam receber esse selo Que foi criado por uma lei federal Mas a competência para a concessão desse selo É do Estado Para que eles possam vender esse produto Não só dentro de Santa Catarina Mas fora, em todo o país Santa Catarina tem aí reconhecidamente Muitos produtos artesanais De várias regiões do nosso Estado Então o objetivo é ampliar os limites Dessa produção Basta para isso que esse produto respeite As normas do Serviço de Inspeção Estadual Que é o CIE Que já permite a comercialização dentro do Estado Esse projeto terá a votação da redação final E provavelmente depois vai ser encaminhado Para análise do governador E também tivemos um projeto ali Para dar um título de Curitibanos Que completa agora, no começo de junho Cento e cinquenta e poucos anos Agora me fugiu a idade certinha Curitibanos Como a cidade coração de Santa Catarina Porque é a cidade localizada Ela está bem no meio, né? Bem no centro do Estado Territorialmente falando Ela está no meio, né Marcelo? Está bem localizada Em 1989 Quando da Constituição do Estado Teve deputado que propôs Que por isso Se transferisse a capital A capital de Santa Catarina Para Curitibanos Era para ter um plebiscito sobre isso Mas esse assunto morreu Ninguém falou mais nada Essa discussão Apesar de ser antiga Ela de vez em quando Ela volta toda, né? Eu lembro assim De coberturas aqui No parlamento caro-carinense De um ou outro grupo Mencionar a possibilidade De uma transferência Da capital estadual Para a cidade de Curitibanos Pela questão territorial mesmo Porque ela estava bem no meio, né Marcelo? Eu não sei se a gente ainda tem tempo Temos um pouquinho Temos, tivemos agora Pouco antes da comissão de trabalho A comissão de segurança pública Que aprovou um projeto Bem interessante Deputada Marlene Fengler Que destina bicicletas aprendizas Para doação Para transformação em cadeira de roda Em triciclo Para isso a bicicleta tem que estar Apreendida há mais de 90 dias E não haver a reclamação Por parte do proprietário Então se a bicicleta foi apreendida Ficou lá 90 dias parada Ninguém veio pedir Ela é doada Principalmente visando a transformação Em cadeira de roda Olha só Projeto bem interessante Aí foi na comissão de segurança pública Comissão de segurança pública Encerrou as comissões Já vem aqui para o plenário O próximo passo é voltar aqui no plenário E nós vamos encerrar o Conecta de hoje Mas antes eu vou chamar um minuto Da deputada Luciane Carminati do PT É um programa curtinho Um minutinho Que você acompanha aí O depoimento de todos os parlamentares Cada semana estreia Um novo na TVA e no canal do YouTube E hoje você acompanha aí a estreia de ontem Que foi da deputada Luciane Carminati do PT Continue acompanhando a nossa programação E também as nossas redes sociais Até mais A função do parlamento é trazer Para dentro do espaço legislativo As necessidades, as demandas A realidade da nossa população Ou seja, aqui precisa ecoar Os problemas, as situações Para além daquilo que o governo faz E apresenta É a voz diversa do parlamentar Que traz a realidade de cada região De cada setor De cada catarinense Além disso, é legislar em matérias Tanto do ponto de vista de projetos de leis Requerimentos E também provocar audiências E além disso, fiscalizar A boa utilização do recurso público Um parlamento forte é uma sociedade democrática Um parlamento forte requer um pé aqui E um pé na realidade Obrigada Obrigada Obrigado.